Vai correndo, vai Johnny, viu mano? Pera aí, vai! Tá valendo, velho! A carteira, a carteira, a carteira! Vai Johnny, vai! Vai, caralho! Tá jogando o barco! Toca de volta pra pilar os dois, ó! Ele tá caindo aí! Ô! Ô, João! Ô, João! Ô, João! Ô! Tem um buracão aqui, ó! Tem um buraco, né? Não, manda aí, ó! Cair já era, né? Interessante!